Música Pessoal, vou registrar aqui a chegada de um enxame de abelhas Eu depositei algum material aqui, umas caixas aqui debaixo do nosso prédio E aqui tem caixas e tem favos velhos e tal E aí chegou um belo enxame aqui pessoal, nessa pilha de melgueiras E na verdade elas iam entrar nessa melgueira aí, que tinha uma outra caixinha em cima E eu me lembrei de uma estratégia pessoal De quando eu vi que elas estavam indecisas aqui, procurando um lugar para entrar E estava um pouco em dúvida Eu peguei e posicionei uma caixa que tem caixilhos né Uma caixa correta e completa E olha só, deu certo Posicionei onde estava o maior bolo de abelhas Olha, acabei de ver a rainha entrar aí, eu não sei se vocês vão pegar depois aí no vídeo Entrou agora a rainha né E olha só a procissão muito bacana Aqui ó, é assim que funciona As abelhas batedoras determinam, escolhem o local da moradia E aí a rainha entra junto com as abelhas E todas as abelhas se encaminham para a caixa Olha só que coisa maravilhosa gente Nem sempre a gente consegue pegar um flagrante desse E eu estava lá adiante Alguém me mostrou que estava enxergando um enxame de abelhas aí fora do prédio E eu pensei que podia ser isso aqui Como tem bastante caixas e material estocado aqui E de fato E estou aí conseguindo pegar então esse flagrante E olha só Aqui vocês podem ver que as abelhas fazem um sinal característico Tem muita abelha aqui no alvado, na entrada da caixa Se posicionando, olhando para a entrada da caixa E levantando o abdome e batendo asas né É o sinal característico, tipo uma dança que ela faz Para indicar que a rainha pode entrar E que as abelhas também podem entrar Que essa caixa é adequada Olha só E aí se forma uma procissão As abelhas vão entrando Todas elas vão entrando E todo aquele movimento que tinha aí fora Já está terminando Elas entraram ali pela janela E Tinha muita movimentação É um belo enxame Eu vi que é um enxame grande Ainda tem abelhas aqui embaixo Olha, ela senta Uma extensão grande As abelhas também vêm cansadas né E ela vai aí sentando E vai se encaminhando para a caixa Pessoal, olha só Eu aqui eu coloquei Coloquei só a parte de cima do macacão com a máscara Só para garantir né Para me proteger Mas as abelhas estão bem tranquilas Nenhuma abelha ameaçou ferroar ou me agredir né Ou se tornar defensiva Geralmente isso não acontece quando enxame chega A gente só não deve atrapalhar o trajeto de chegada dela né Não se posicionar Na frente onde atrapalha a movimentação dela Fora isso sem problema nenhum E as abelhas continuam entrando aí gente Acompanhem Aí vocês Tem zangões Que são essas abelhas Maiores aí O zangão não tem ferrão Daria até para pegar aqui com a mão Por exemplo Esse que eu movimentei ali É um zangão né Ali tem outro Você está vendo Os maiores ali são zangões Isso quer dizer que É Quase certo Que está chegando uma Rainha nova né A rainha nova é fecundada pelos zangões Então os zangões acompanham O enxame e a rainha né Ali inclusive Eu vou mostrar um zangão bem grande ali ó Tem diversos aí junto Aí ó O maiorzão ali é zangão gente E assim Está quase acabando aqui ó Todas as abelhas que estavam aí já estão Estão terminando de se encaminhar para a caixa Assim que terminar aqui essa Procissão todas as abelhas entrarem na caixa Eu vou levar essa caixa aí Fora do prédio Vou levar aqui embaixo Tem um pomar aí Pelo menos até que eu consiga levá-la para o apiário né pessoal Aqui pela janela ainda está entrando alguma abelha Então é ali embaixo que eu vou deixar essa colmeia até que ela comece a trabalhar e que eu possa Levá-la embora né Lindo, muito lindo registrar um momento desses né pessoal Tem muita gente que ainda não viu Está aí uma oportunidade De eu poder mostrar para vocês pessoal Vou encostar bem essa caixinha ali Para as abelhas fazerem uma fonte de uma parte para outra E poder entrar na caixa Maravilha, maravilha pessoal Aqui eu poderia de repente abrir um pouquinho a caixa Só para dar uma ideia para vocês Aqui na verdade a gente não vai enxergar tanto as abelhas Porque elas vão estar por baixo dos cachilhos aí né Por baixo dessa ripa superior aí Isso aí pessoal Abraço a todos Que assistem e prestigiam meu canal promovidos 2009 Até uma próxima oportunidade ou um próximo vídeo Tchau 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 Tchau